Fala, meu povo galerístico! Vamos a mais um vídeo do Gori. Hoje não vamos falar do dia. O que vai acontecer? Hoje nós vamos fazer uma receita de ovo frito. Ovo frito, brincadeira. Hoje é dia 24 de julho. O ano não interessa. Hoje é o dia 205 do calendário gregoriano e o dia 206 em caso de anos bissextos, que não é o caso desse ano, que não é ano bissexto, ok? E faltam 160 dias para acabar o ano. Eu vou ficar aqui para não coisar. Eu vou ficar muito perto do coisa. Eu estou num espaço aqui que vocês não sabem. É muito pequeno. Ai, meu Deus, a Luiz caiu de novo. Luiz, desculpa, filha. Fica aí. É só um pouquinho. É só eu falar dos negócios de hoje e você já pode cair sossegado. Vai, Luiz, fica aí, filha. Quietinha. Não, quietinha. Aí, eu não posso respirar, senão ela vai cair novamente. Vamos lá, então. Eu quero primeiro agradecer os likes, os comentários, catiripapo que vocês fazem nos vídeos, mas eu quero acreditar que quando não tem um dia de alguma coisa, eles inventam um negócio nada a ver. Que é o dia de hoje. É que não é nada a ver, mas não precisava. Dá para pôr outra coisa como o dia de hoje para não ser esse negócio aqui. Hoje é dia nacional da iluminação elétrica. Palmas para a iluminação elétrica. É verdade. Palmas para... Bom, bom que o Brasil é pioneiro nesse negócio da iluminação elétrica. O primeiro município brasileiro a tirar a iluminação pública a gás e colocar a iluminação elétrica, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Primeiro município não brasileiro, primeiro município da América Latina, tá? Isso no ano de 1883, ok? Nas ruas era tudo a gás, o cara passava acendendo, depois o cara passava apagando as luzes da rua. Aí, depois desse tempo aqui, tirou os negócios a gás e colocou elétrica, tá? Tinha um problema no começo porque não tinha hidrelétrica para suportar o negócio, mas depois foi resolvido. E lembrando que nesse negócio, nesse dia que pôs essas luzes aí, o Dom Pedro foi lá atravessar. Os políticos sempre coisando o negócio, sempre aparecendo, sempre querendo graça. E também tem aqui um negócio que, deixa eu ver o nome do cara aqui, ó. Cadê o nome do senhor que foi o cara da negócio? Ai, meu Deus do céu. Escrevi o nome do cara aqui. Cadê o nome? Eu vou ter que ler, vai. O Brasil, primeiro, América Latina. Ah, tá. O mineiro Bernardo Mascarenhas. Ele foi o primeiro que... O que ele fez mesmo? É. Ele criou uma hidrelétrica em Juiz de Fora para abastecer a fábrica dele de tecidos e também alimentar a cidade de Juiz de Fora com energia elétrica e mais iluminação. A energia ficou mais para a fábrica dele que se fosse gostar, gastar tudo para coisar a cidade e ia embaçar. E foi a primeira hidrelétrica da América do Sul, a do Brasil e da América do Sul. Então, o nome dele, cadê? Eu perdi de novo o nome do cara. Ai, Bernardo. Mineiro Bernardo Mascarenhas. Então, para você que é mineiro, que sempre acompanha aí as informações do nosso canal, parabéns para vocês pioneiros da energia elétrica no Brasil. Então, hoje, Dia Internacional da Iluminação Elétrica. Mas a gente tem que também dar parabéns para os cientistas, para o Isaac Newton, para os outros caras lá de trás, que ajudou a chegar no dia de hoje. Porque não é só a iluminação. Você levantar de noite, você acender a luz para você não dar com o dedinho na quina do negócio, para não sair doendo. Você acender a luz, né? Para enxergar. Você ligar o micro-ondas para você esquentar um leite, né? A geladeira. Você abre a geladeira. Coisa leite. Água geladinha para poder beber. Fica tudo sossegado. E tudo beleza. Tudo chique no último. Então, é isso daí. Hoje, Dia Internacional da Iluminação Elétrica. Eu pesquisei para me saber por que 24 de julho não achei. Eu queria crer que esse negócio que aconteceu no campo dos Goitacás em 1883 tenha sido no dia 24 de julho, mas não tem nenhuma referência à data. Só está falando que hoje é o dia, que não sei o que, que não sei o que lá. E esse negócio aqui do Dom Pedro aqui, em 1881, né? Que ele foi lá, inaugurou, tirou as lâmpadas de gás e coisou e já era. Vamos aos aniversários de hoje? Quem nasceu num dia como hoje, em 1700 e... Eu não pus a letra aqui também. O Simon Bolívar, tá? Se ele morreu em 1830, ele nasceu em 17... Sei lá, ele nasceu em mil... Eu não sei. Em 1780 e pouco. Em 1911, Elisa Lispector, escritura brasileira. Em 1930, o Jesse Valadão, ator e diretor de TV brasileiro. Acho que é de TV. Em 1951, a Linda Carter, você sabe quem é a Linda Carter? É a Mulher Maravilha, do seriado, aquele antigo. Aquela Mulher Maravilha, parece que estava com a Fraudona. É aquela lá mesmo. O Jorge Jesus nasceu em 1974. Jorge Jesus, pra quem não sabe, é o técnico do Flamengo atualmente. E a Jennifer Lopes também nasceu num dia como hoje, dia 24 de julho, em 1969. Vamos para o momento Beleléu, um oferecimento do canal Explodindo a Vaca. Mã... Tinha que fazer um mã lírico no dia do Coisa Lírico, mas hoje é um mã fúnebre, tá? Vamos então. Em 1129, foi para o Beleléu o Shirakawa, um imperador japonês. Nada a ver, mas eu pus aqui porque eu gosto de falar os nomes diferentes. Em 1568, Carlos da Espanha, príncipe das Astúrias. É, ele partiu dessa para melhor. 1980, o Peter Sellers, ator britânico. Pra quem não sabe, o Peter Sellers, quem já assistiu o filme da Pantera Cor-de-Rosa, é aquele cara lá. Em 2003, o Rogério Cardoso. Pra quem não sabe, o seu Rolando Lero e também o Epitáfio na Zorra Total. Ele é ator e comediante, se eu não me engano. Depois eu vou pesquisar, depois eu falo pra vocês em algum lugar aí. Ele é um dos compositores daquela música. Há um mundo bem melhor, todo feito pra você. É, parece que ele é compositor dessa música aí. E em 2008, a Zezé Gonzaga foi pro Beleléu. É, ela nasceu em 1926. Hoje é dia de Santa Cristina. Não, essa é a Santa aqui, eu vou falar depois. Hoje é dia de Santa Cristina, a outra eu vou falar depois, tá? Porque tem aqui algumas coisas curiosas do dia 24 de julho. Como em 1847, o Richard March. O que que o Richard March é? Ah, inventor americano, ele patenteou a prensa móvel rotativa. Eu fui olhar o que que é a prensa móvel rotativa. Era um negócio assim, tipo um xerox. Era um xerox do tempo. Você abaixava, o negócio ficava gravado. E você ponhava outro papel, abaixava, ficava igual. É um xerox. Mas pensa numa máquina grande. Em 1935, a onda de calor Dust Ball atinge seu pico. Com temperaturas de 43 graus em Chicago e 40 graus em Milwaukee. É, hoje em dia, teve lugar que teve umas temperaturas maior que essa daí. Mas tudo bem, isso é em 1935. Essa onda de calor chamava Dust Ball. Em 1969, a missão Apolo 11 retorna à Terra pousando próximo do Havaí. É o negócio da lua lá, que os caras estavam na lua. E vocês sabem como é que é o negócio, né? 2013, ó. Eu não sei. Nesses negócios, dessas datas, desses acontecimentos históricos. Tem tanta tragédia, gente. Não é tanta tragédia. É só morte, é guerra, é acidente, é avião que cai. Tem um monte de avião que caiu. Um monte não. Tinha um avião que caiu hoje. Mas eu peguei essa daqui só pra registrar. Presta atenção na ignorância... Como é que eu vou dizer? Na imprudência desse motorista de trem. Desse trenzista aqui. Um trem a 190 km por hora. Com uma pista numa curva com limite para 90. Ele descarrilhou. Ele estava a 190 km por hora. Ao fazer uma curva onde o limite era 80. Ele descarrilhou matando 78 pessoas. Não pode um negócio desse. Não pode acontecer novamente. Quero mandar um alô aqui para os canais que comentaram no vídeo do dia 23. O dia do guarda rodoviário. Leandro Ferreira Bonecos está mais sumido do que manga em colete. RDT Anja Ruiva. Ela faz gameplay. Ela fez uma gameplay lá de PUBG. É PUBG que fala? O PUBG. Ela fez gameplay de PUBG. Muito legal. Receitas e dicas da Cíntia. Tia Paula e sua trupe. E também o Donald DBZ. Eu senti a falta do Player Now aqui. O Player Now não apareceu. O pessoal desculpou de Indavaca também não. Mandar aqui um beijo para a minha querida Junto Misturado. Também um grande abraço para a filha Dex. Também para o meu querido M.M. Entretenimento. M.N. M de macaco. N de navio. Entretenimento. Tá? Para essa galera. Então hoje é dia de Santa Cristina e Santa Cunegunda da Polônia. Depois da Santa Cunegunda e depois do latido do cachorro eu vou embora. Não se esqueçam de deixar um like nos negócios nos nossos canais. Deixar os seus negócios aí. Eu estou para postar um... Eu editei um vídeo e já estou coisado aí. Mas não sei se eu vou deixar não. Eu estou fazendo vídeo todo dia. Se eu pôr mais um vídeo vocês não vão ver. Esse daqui vocês já não estão vendo? Os outros vocês não vão ver também. Então nós vamos embora. Daqui a pouco nós estaremos de volta com mais um vídeo para vocês. Muito obrigado pela presença. Estejam sempre aqui conosco. Sigam-nos nas redes sociais. Arroba doutor underline gore. E a gente volta amanhã com mais vídeos para vocês no dia 25 de julho. Ok? 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 Ok?